Eu que estou encolhendo, 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 eu que estou encolhendo. Chegou um mês certo, minha filha encolhe tudo. Depende do que vai encolher. Tem certas coisas que não encolhe jamais, o pensamento em você. Ai gente, muito obrigada, viu, agora vocês sirvam-se, que eu levo o cadastro pra Eda. Sirvam-se, queridos. Você quer que eu te ajude? Eu quero, querida. Eu quero que você se o que eu levo. Para mim vai cura, vai tudo bem, entendeu? Isso aqui vai ficar lá. A mãe essa é minha filha de Alessandra. É, é pesado, não é? É, pesado. Deixa eu colocar pra ele. Alessandra, é lindo. É? Chega mais um pouco. Mas ela vai comer depois, não é, minha linda? Não, eu não quero comer. Olha a mamãe, a vanda, a vanda.